O que é que você tem na cabeça? O que é que você tem? Escuta, vocês estão mesmo tentando fazer uma piada com uma tragédia que matou mais de 300 pessoas, é isso? Claro que não, Bárbara. Estamos apenas celebrando, de maneira discreta. É gente demais nesse planeta. Nunca vai entender, não é mesmo, Bárbara? Ok, então procure explicar. Eu vim ao mundo por uma razão diferente da sua. Eu não estou aqui a passeio, Adriano. Eu vim para conquistar, para dominar, para ser adorado e servido, sem qualquer dúvida ou questionamento. Vim para triunfar e reinar. Entendeu? Adriano? Adriano? O que foi? O que aconteceu? Você que me diz, eu estou te chamando há um tempão, mas você me parece hipnotizado por esse uísque aí? Por que você está me olhando desse jeito? Você nunca me olhou assim? Com essa expressão tão séria? Parece até que está preocupado comigo. Não só com você, mas com todos. Vai me dar alguma explicação? Eu acho que sim, eu vou. Mesmo correndo risco, mas eu vou. Pare de me assustar. Fale de uma vez. O nosso filho não é exatamente o que a gente pensa. O Ricardo, ao contrário desse grande pacificador, desse homem que supostamente vai salvar a humanidade... Mas o que é isso agora? Débora, me ouça. Não, você não viu o nosso filho ressurgir dos mortos? Débora, por favor. Tá bom, você está certo. O Ricardo não é tudo isso, não. O nosso filho é muito mais. Débora. O Ricardo tem um poder sobrenatural que está além da nossa compreensão. É verdade. Nosso filho é Deus. É verdade. O Ricardo tem um poder sobrenatural que está além da nossa compreensão. Acontece que esse poder é maligno. É terrível. Cale a boca. O Ricardo é o mal em carne e sangue. Ouçou? O sangue da humanidade, Débora. O Ricardo é o mal, Débora.